site comissões de frente SP aqui nos bastidores do lançamento do CD do Carnaval de São Paulo Amandinha, por favor, de baixo pra cima, só pra gente ver Marcelo Gomes, coreógrafo da comissão de frente da Leandro Saquera é um verdadeiro monumento, né? Eu nesse salto aqui, tem o que? 15, 20 centímetros? 22, pra chegar nos 2 metros de altura Eu já tinha caído, já tinha quebrado um braço, os dois dentes e é isso, mas parabéns Você sabe por quê? Porque deles me enxergam Você tá entendendo? Aí eu chamo e eles vêm Adoro, eu gosto assim, eu vou dar essa dica pros próximos coreógrafos Venham no salto igual o Marcelo Gomes, que aí os componentes vão ver vocês Exatamente Marcelo, eu tô fazendo algumas perguntas pontuais aos coreógrafos E eu queria dizer pra você que a Leandro Saquera, além de ser uma escola tradicional na cidade de São Paulo Parabenizar vocês que vêm à frente no trabalho que é tão bacana, tão vezes desvalorizado Que a gente sabe que não tem o seu devido valor Quer saber de você, pra você partilhar com a gente Qual que é a sensação de atravessar a fábrica do samba, essa passarela Que abre oficialmente agora os desfiles das escolas de samba do Carnaval de São Paulo A escola tá muito unida, e o que a gente tem de diferencial é o povo Então a gente sempre tá cantando samba, a gente tá junto, reciclamos esse samba de 92 Pra vibrar, pra fazer com que as pessoas entendam que o Carnaval é isso É união, é força, independente de qual lugar você esteja dentro das classificações E assim, a gente sabe que vocês não podem falar nada também Mas a gente queria saber, né? Fica com essa cara de suspense com o coração na mão Dá pra você, né, pra quem vai nos assistir, né Dá um spoilerzinho do que a comissão de frente da Leandro de Itaquera vai trazer pra Avenida nesse ano Você sabe que a gente discutiu, a gente fez umas reuniões semana passada E a gente decidiu usar esse samba enredo que fala de negritude E fala do sofrimento que aconteceu Mas nós não vamos usar isso pra comissão A comissão vai falar de luxo, de festa, de alegria, não de sofrimento Ó, já dei muito spoiler, hein? Ó, foi o primeiro que nos deu esse... Primeira mão, então vem luxo por aí Marcelo, eu queria te agradecer E primeiramente te parabenizar Muito, muito obrigado Principalmente por você estar à frente desse trabalho Que, como eu falei no comecinho da nossa entrevista Vezes, né, é sim desvalorizado E muito obrigado por conversar com a gente Siga lá na nossa página Já sigo! Ah, que ótimo, gente, que ótimo A gente tem que pedir o puxa saco, né, Mandinha, que tá aí atrás dos bastidores Um arrobazinho, né, pra seguir o nosso site Muito obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço, gente Obrigado pela cobertura É incrível, porque a gente consegue acompanhar tudo o que acontece Nas outras comissões com vocês Então parabéns pelo trabalho E firme pra 2023 Vambora! Esse foi o Marcelo Gomes Coreiaco da comissão de frente da Leandro de Saquera E a gente tá acompanhando aqui esse bate-papo gostoso Esse lançamento que abre aí, de fato, o Carnaval de São Paulo de 2023 Obrigado! Obrigado, querido Obrigado! 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 Obrigado!